Tá, tô com o cabelo sujo, preciso lavar o cabelo, então vou lavar o cabelo. Ah, mas se eu lavar agora, vai estragar meu cabelo limpo com a academia mais tarde. A não ser que eu malhe agora, faça uma transa pra disfarçar e lavo mais tarde. Mas eu não quero dormir de cabelo molhado. É, tenho um secador de cabelo, mas demoro até secar tudo, tenho muito cabelo, irrita, o braço dói, não, 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 já sei. Posso lavar meu cabelo hoje, ter cabelo limpo hoje e amanhã malho duas séries seguidas. Ah, mas eu não vou malhar duas séries seguidas. Vou terminar uma, já é um sufoco, já sei.